Boa tarde a vocês que nos assistem pelas plataformas digitais. Nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Sr. Presidente, queria estar parabenizando a tribuna Milena, que com propriedade falou da burocracia e das complicações administrativas da Prefeitura. Eu queria ressaltar, Sr. Presidente, que a administração não fugiu da regra, é uma administração feita para dois anos. Ou seja, eleito, ao invés de planejar os trabalhos para quatro anos, cumprir o compromisso com o povo, faz a política para eleger outros parceiros. Monta-se a política, a administração, para eleger deputado estadual e por aí vai. Então, é isto que acaba com o município. Há quatro mandatos, a gente tem visto que as administrações têm sido montadas para reeleger e eleger companheiros. Então, a gente vê isso com tristeza. A administração anterior, ao qual eu estava aqui nesta casa, a gente teve um brilhante trabalho junto à Secretaria de Planejamento, a Flávia, na época. A gente conseguiu colocar o Fórum de Desburocratização, que evoluiu muito em alguns setores da Prefeitura. Ali nós conseguimos, através da secretária e o corpo técnico, ouvindo os sindicatos, enfim, fazendo um trabalho de pessoas que conhecem o assunto, não só traz as queixas, mas traz também a solução. Como apresentou aqui hoje a tribuna, Milena. Queria parabenizá-la pela fala e dizer que a gente tem trabalhado neste mandato com menor entusiasmo, porque não vê por parte do Executivo um compromisso de romper até os quatro anos com a verdade. Sempre falando uma mentira para ver se ela vira verdade. Então a gente vê com tristeza, foi uma tentativa de desmontar o Fórum. A gente não tem o respaldo, não tem o apoio necessário. Muitas coisas foram resolvidas anteriormente com esse Fórum. Divinópolis estava no 108º lugar em burocracia para liberar o varaz de funcionamento. Hoje, devido ao trabalho das guerreiras da Prefeitura, a Janaína e outras mais, a gente conseguiu tirar e colocar no quinto lugar em agilidade para liberar o alvará. A obra online já era para estar pronta. A questão da liberação dos projetos, a gente está esperando aqui o anexo 3, que nem sei que número está mais. Então, a Prefeitura, ao invés de ajudar a desburocratizar, ela põe o pé no freio. E eu queria ressaltar aqui algumas situações que estão ocorrendo, não sei se é um novo critério da nova política, mas quer formar uma base, querendo boicotar outros vereadores. Então, em detenimento a favorecer um, derruba o outro. Favorece um, derruba o outro. Isso está horroroso. Isso está horroroso. A população, já falei isso aqui, ela está vendo isso. Ela está vendo essa retaliação em cima de alguns vereadores para favorecer outros. muito horroroso, horroroso. O prefeito tem que pegar a rédea dessa Prefeitura. Esse secretariado que está aí, tirando uns dois ou três, vai trazer problemas sérios para a V. Exª, Prefeito. Eu estou alertando a V. Exª, já tem um bom tempo. Tributos. Tive uma reunião com o Israel da Farmácia, lá no anexo da Prefeitura, da Câmara, para tratar de tributos. Ou seja, IPTU foi votado e aprovado aqui, não adianta de birrinha, mas foi aprovado. Está proibido a cobrança de varandas e coberturas abertas no IPTU em Divinópolis. Não quis sancionar a lei. Esta casa, através do vereador Roger Viegas, foi sancionada. Então, ela tem que ser colocada, tem que ser aplicada. E tem que começar isso agora. Então, essa reunião com o Emerson e o William, lá no anexo da Câmara, foi muito proveitosa. E eles mesmos, viu a necessidade de estar aplicando essa lei. Para que não traga problema para a própria Prefeitura e no descumprimento da lei. Mas tem que fazer alguns ajustes. E nós estamos dispostos a sentar e ajustar. Mas no diálogo, não é numa gritaria, não é querendo derrubar um para favorecer o outro. É no diálogo. Vamos dialogar, vamos cumprir nosso papel como executivo e como legislador. Então, também, a tarifa de lixo, a taxa de lixo, foi dada 30% este ano. O ano que vem não tem. Então, esta casa tem que ficar alerta para não penalizar mais uma vez os contribuintes. O ano passado foi pedido anistia de tributo, de multa e juros. Não foi dado. Este ano está alegando que não pode. Mas, ao invés de estar dando essa anistia, por causa dessa pandemia que abalou todo o país, está vindo com chicote. Está executando as dívidas, colocando pessoas desesperadas. Então, eu queria mais sensibilidade por parte do Gleits. A gente já sabe que tem, que é um homem trabalhador, honesto, sensível. Mas, abre o olho com o seu secretariado. Essa é a minha fala na tarde de hoje, Sr. Presidente.